Você sabe os cookies? É, aquelas figurinhas meio enigmáticas que aparecem na tela do computador quando a gente está usando a internet, perguntando se você aceita, se você vai gerenciar. A gente vai procurar saber o que é que eles são, por que é que eles surgiram, estão vindo de onde, estão indo para onde. Exatamente com a Sabrina Bales, que é da Nielsen e é também da IAB. Não é isso, Sabrina? Você conta para a gente, afinal de contas, por que é que existem os cookies na vida da gente? Conto sim, Guto. A história dos cookies, ela é uma história antiga, apesar de recente, porque os cookies foram criados em 1994. Então, eles têm a idade do plano real. Para que eles surgiram e o que eles faziam? Quando, lá nos primórdios da internet, quando a gente entrava num site, a gente selecionava as nossas preferências de idioma, localização. E aí, então, os cookies, eles são um arquivo de texto que fica dentro do seu navegador, que memoriza algumas informações suas com o objetivo de facilitar a sua navegação. Por exemplo, você vai entrar num site e você quer que esse site esteja em português. Então, eles começaram acumulando informação para customizar a sua experiência. Para deixar do seu jeito. Isso, lembrar que você fala português, que você mora em São Paulo. Só que aí, isso foi evoluindo e eles foram se sofisticando. O que eu quero dizer com isso? Os cookies, eles passaram a ser usados para armazenar outros tipos de informações dos usuários daquele navegador, né? Daquele browser. Como, por exemplo, se você buscou algum tipo de produto ou suas preferências de publicidade. Ou se, talvez, a gente já entregou essa publicidade para você antes. E isso foi criando, foi ajudando a desenvolver a internet e também o mercado de publicidade na internet. De modo que, então, 20 anos depois aí, ou quase 30 anos depois, os cookies, eles eram o cerne de como a gente direcionava a mídia na internet. Muito bem. De uns tempos para cá, a indústria foi discutindo que, talvez, os cookies não fossem a melhor ferramenta para tornar essa experiência, tanto de entrega de publicidade ou de navegação para o usuário. E aí, alguns navegadores foram desabilitando os cookies de terceiros. Eu posso entender, desculpa te interromper, mas eu posso entender também, por um outro prisma, imaginar o seguinte, que existe um apelo e uma atenção acerca dos cookies que têm a ver com a publicidade que entrega para o usuário, mas que, ao mesmo tempo, para aqueles que não têm interesse na publicidade, se tornam uma espécie de um contratempo, um empecilho para a sua navegação mais fluente, como você está sugerindo. Quer dizer, existem as duas maneiras de ver a coisa, além de, evidentemente, a partir da publicidade, os cookies trazerem junto com eles a ideia de business, de fazer rodar negócios para quem fornece serviço. Está correto esse pensamento? Está correto o seu entendimento. E aí, o que acabou acontecendo na indústria foi que a gente tem cookies que são primeiros, os cookies first party, que são os cookies que ficam para, quando você é o gestor daquela página da internet, você poder acompanhar números de performance, quanto tempo fica na página, entre outras coisas. Mas a publicidade se baseou bastante no uso de cookies de terceiros, isso é, compartilhando informações de outras fontes. Chegamos no ano de 2020, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, dependendo do país, onde a gente tinha muitas conversas a respeito de privacidade dos dados. E aí, então, alguns navegadores já foram desabilitando a opção de terceiros traquearem informação do navegador, como, por exemplo, o Safari, o Firefox. E agora, no final de 2024, é a data final que o Google Chrome tem para desabilitar os cookies de terceiros da sua plataforma. Só para te perguntar, para não perder o fio da merda, quem é que arbitra isso, ou vem arbitrando? Por exemplo, o Firefox decidiu não usar mais, é arbítrio dele exclusivamente, ou tem alguma instância no mundo internet que falou, não, essa é a sua hora de parar de usar? Olha, isso é uma pergunta bem interessante, porque a internet, ela é uma construção coletiva. Então, naturalmente, você tem os navegadores, que eles, sim, são os proprietários dos códigos e de tudo que roda dentro dos navegadores, mas tem sido feito muito em parceria com a indústria. E aí, então, o que aconteceu foi que o Chrome anunciou a sua decisão de desativar os cookies de terceiros, mas ele teve um prazo, né, que ele já adiou algumas vezes, mas que ele vai construindo e, a gente fala, pilotando as soluções que vão substituir os cookies junto com a indústria durante esse período aí pré-transição. Tá, eu acabei te interrompendo, mas é muito nesse sentido, porque é curioso procurar saber quais são os critérios, quais são as diretrizes, porque não tem uma, digamos, uma normatização que valha para todo mundo com relação a tudo no mundo da internet, né? Sobretudo no que diz respeito a publicidade também. Existe um debate intenso sobre isso, não é? Existe, inclusive, dentro, né, do IAB Brasil como associação, Esse é um dos pilares que a gente trabalha de divulgar boas práticas e fazer alinhamentos em relação ao uso, né, estruturação da publicidade com todos os atores desse ecossistema, sejam as marcas que vão comprar publicidade, seja as empresas que são proprietárias de mídia, que vendem espaços de mídias e também as agências, né, o ecossistema de mídia é bastante complexo e que para a gente consiga elevar essa atuação, vai contar, né, com o envolvimento e a interação de todos esses atores. Qual é o momento presente com relação aos cookies? Existe uma... é difícil perguntar isso, mas qual é o próximo passo com relação a eles? E mais do que isso, depende mais de quem, nesse momento, dá o melhor encaminhamento para a questão dos cookies, a utilização, a obrigatoriedade que nem todo mundo quer ver continuada. Qual é este momento que a gente está vivendo? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente trouxe para apresentar aqui no evento uma pesquisa que a gente fez com os associados do IAB justamente sobre o nível de conhecimento conhecimento dessas novas tecnologias que vem substituir o uso de cookies no futuro e qual que é o nível de adoção, conhecimento e teste que a gente está vendo na indústria e um dos achados que essa pesquisa traz é que a gente tem um nível... é... a gente faz essa pesquisa há alguns anos, né? Então a gente consegue ver que a gente tem um nível de evolução no quanto o mercado considera que está preparado para o fim dos cookies... para o fim... para o fim... só que tem um ponto aí muito interessante que é o nível de preparo ele está mais ou menos na casa dos 50%, ou seja, eu me sinto preparado, mas eu ainda não estou completamente preparado. Então existe, né? Tem o conhecimento do... vai haver esta mudança e agora a gente está naquela fase de estudar quais são as tecnologias que podem substituir e... e uma outra coisa que é interessante também é que o cookie ele foi sendo uma solução para vários pequenos problemas e agora com a questão de privacidade a gente tem que encontrar a tecnologia certa para cada pergunta específica que você estava usando o cookie. Então requer um momento muito de estudo, de teste, de análise crítica para ver o que serve para o negócio de cada um. Sabrina, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer outra entrevista sobre isso mesmo, né? Vai ser um prazer. Obrigado por te receber aqui. Ah, obrigada pela oportunidade, Guto. A gente volta daqui a pouquinho direto aqui da Sete Expo 2023. Até já.